E fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal Gil Tutoriais, eu sou o Gil, beleza? Bom galera, como vocês sabem, eu troquei de telefone, estou com o Xiaomi Redmi 8 Tá assim, eu tô tentando me acostumar, é bem diferente do que os outros Bem, mas hoje eu vim trazer aqui como instalar Look Punch no Xiaomi Será que tem muitos aí que não fez esse vídeo, a gente sempre no Android, sempre no Motorola, Samsung Mas como experiência pra mim e pra vocês, hoje eu vou instalar o nosso Look Punch no Xiaomi Beleza, se você tá passando por aqui e não for inscrito, se inscreva que eu sempre tô trazendo vídeos como esse e outros mais Não perca isso, beleza? Beleza? Então, pra todos que tem um Xiaomi, vamos lá pra... Ainda não fiz root, não fiz nada no aparelho, esse aparelho é novo, tá? Ainda estou tentando me organizar, então vamos nessa Vou apertar aqui o nosso programa, vamos clicar aqui em escrever Eu vou escrever aqui o Look Punch, ó Look Punch Tá? E estamos aí no site oficial do Look Punch Vamos clicar aqui Como ele está abrindo aqui pela primeira vez, eu vou fazer o download Bem, nota que esse telefone é até rápido, tá? É assim, não me deu show na mão Por nada Mas o modo de instalação e desconfiguração dele é completamente diferente dos telefones Pra quem você tenha, Xiaomi quer instalar o Look Punch Esse é o momento, cara Beleza? Eu tô baixando aqui e vou instalar Que eu preciso do Look Punch pra fazer meus vídeos, né? E tá com vocês, né? Então vamos abrir aqui em abrir Quer instalar? Instalando Beleza, ele não me mostrou nenhuma vez aquele lance da Play Store Mas ele mostra isso aqui, eu vou serrar isso aqui pra baixo, tá? Aqui, risco alto Este vírus é um Troja, é um Malware Desenhado para fornecer remotos Dispositivo Troja geralmente não tem habilidade pra gente trabalhar Essa é uma garça toda Que eu sempre coloco quando eu quero instalar um aplicativo Então ignora, tá? A gente vai aqui, vai clicar em ignorar Será que a Play Store não quer que você instale de jeito nenhum Então você vai clicar em voltar Tá? Aqui tá Isso aqui você vai clicar em voltar E vamos ver se ele instalou aqui Se ele não instalou, vamos aqui no remotamente Tá? É, no armazenamento Vamos em download Belezinha? Ele aqui não baixou É um miserável mesmo Ele quer tirar essa... Eu vou continuar, rapaz Vou tirar, vou tirar aqui Vou pegar aqui Ó, jogar você de jeito, ó Ele não deixou instalar, tá? Então vamos lá de novo Fecha, fecha Vamos baixar novamente, tá? Eita Vamos instalar aqui de novo Você tem que chegar Na página da Media of Fire, tá? Ó Isso aqui você não instale Só ignora Porque ele vai te mandar pro Media of Fire Tá? O certo é isso aqui Tá? Às vezes a gente quer instalar rápido Aparece um negócio de download A gente não consegue instalar por causa disso Bom Aqui tá o download que a gente fez Há um minuto atrás Isso aqui instalou Eu vou mostrar que é Como remover esse negócio de vírus aí, tá? Ué, um monte de gente não sabe Mas eu sei o segredo, mano É o seu segredo Vamos lá Deixa eu ver se tá pra cá Aqui, ó Não baixou O que eu queria, tá? Vamos aqui repetir Vamos continuar aqui E vamos baixar Tá reformulando Eu tô assim, eu falo Caraca, cara Como o Xiaomi é chato pra instalar coisa, mano Muito chato pra instalar coisa Você quer instalar Você quer instalar Ou você não consegue instalar Porque ele faz um monte de tranqueira, cara Então vamos dar uma olhada aqui na parte de coisa Esse daqui é download Você vai achar ele, tá? É um troja Mas eu coloquei um troja Mas eu coloquei só de zoeira Mas eu coloquei só de zoeira mesmo pra você saber Como que eu removo essa bagaça Então vamos lá Ó, esse aqui é o Look Push Vamos baixar, tá? Deixa ele baixando Vamos aqui na parte de configuração Quanto que tá baixando ali Vamos achar o troja Tá Aqui em AppPage Geralmente Configuração de sistemas Geralmente ele sempre fica no final Fica vazio Quando ele não tá aqui Vamos gerar esse aumento de APKs Vou pegar todos os APKs aqui Geralmente ele tá sempre no último ou invisível Mas eu acho que ele não chegou a instalar não Tá? Ele não chegou a instalar Senão eu estaria começando a dar É... Propaganda aqui Achei, ó Esse aqui é um vírus, tá? Então aqui você vai desinstale Eu instalei rapidamente Mas já tá resolvido, tá? Removi Acabou o problema Só isso Beleza? Então vamos lá Tá aqui o Look Push Ó Instale Tá? Vamos lá Ó Deu correr o erro Porque ele não terminou de baixar Porque a porcaria do Xiaomi não permite muito fazer isso aqui Então aqui, ó Beleza Vamos por aqui Rapaz, eu nunca tive um Xiaomi na vida Primeira vez que eu tô tendo um Xiaomi Tá? A gente vai daqui a instalação assim mesmo Assim, a primeira vez Então Vocês andam comigo aqui pra gente ver Tá? Aqui, ó Deu... Ó Verificação deu seguro Tá? A instalação deu seguro por aqui Ó, permitiu O Xiaomi, ele permite a instalação do LookPoint Porque ele sabe que o LookPoint não é um vírus Olha que legal Bacana, né? Então vamos aqui Vamos clicar em Sim Né? Desejo de instalar Aqui vem aqui as configurações Ele vai pedir pra você aceitar as configurações Vai instalar o LookPoint Isso aqui Não tenha medo, tá? Não tenha medo Crique aqui Eu estou ciente Quando eu acabar aqui o parte do zero Você clica aqui Estou ciente Perto é ok Que ele vai continuar a instalação Beleza? Você clica aqui e ele vai instalar Pode ter certeza que isso aí É o módulo de defesa do aparelho Às vezes ele não deixa instalar Tá vendo? Se não desse algum problema Ele daria aqui um vírus Tá? Ele não quer que você utilize Hacking em jogos Então vamos aqui Aplicativos Vamos Instalar e desinstalar Então ele vai desinstalar o antigo E vai instalar o LookPoint Beleza? Vamos aguardar um pouco Tá? Vamos aqui aguardar Vamos ver se o LookPoint Instalou Aqui está o LookPoint Mais Push Beleza? É... Vamos aqui Provicinar Vou clicar no meio Vamos permitir Permitir todos Beleza? Vou clicar em não Tá? Esse aqui é o Protect Da Play Store Vou clicar em não Para não aparecer É... Farming away chinesas Muitas vezes limita O funcionamento do LookPoint É... Segundo plano Por causa da emulação De compra de aplicativos De outros recursos Não fui acionar Abrir As configurações Nele Sem permissão Aqui Não mostrar o diálogo novamente Vou clicar assim Ó... Ó... Executar meus aplicativos Na Bledeto Tá? Os aplicativos que eu utilizo Tá? Aqui ó... Jogo que eu gosto Do Gishpact Até Pokémon também aqui Tá aqui Então eu já vou deixar aqui Jogos que eu gosto de utilizar E vou deixar no Party Tá? Aqui está a atualização Mas eu não vou fazer a atualização agora Porque não tem necessidade De fazer a atualização agora Bem... Vamos pegar o Master Clear Para testar, tá? Vamos fazer o nosso teste Além disso Vamos aqui também Vamos atualizar O Push personalizado Cara Baixar Baixar o Push personalizado Se você gosta de Push Né? É... Essa forma aí De você atualizar Beleza? Olha aqui Vamos aqui ó Atualizando Vai de boa Cara É como se você estivesse No Android normal Eu acho que O Xiaomi é híbrido Do iPhone Alguma coisa assim do tipo Porque tem até e-cloud Cara Eu fiquei assim Maravilhado Nossa Que câmera Mas assim É de boa Eu olhando Eu falei assim Caraca Jogos É mano De boa Ela está tirando Olha com essa bagaça Moleque Então beleza Pouco esperar Que ele carregar Ele vai pulsar bem rápido Não demora nada Tá? E a gente vai fazer O nosso primeiro É... Tentar fazer O nosso primeiro Arraqueamento Do programa Tá? Pra quem tem aparelho Luke Punch E está sem root Ah Essa é uma forma A melhor forma Do mundo Cara Eu não estou com root Ponto Esse aí está com root Não Estou com root Não Beleza? Não estou com root Quando ele termina aqui Do parte de punchamento Eu volto Dá pra gente não ficar demorando Beleza Já está no finalzinho Aí de... Do punch Está pegando os custos Está pegando tudo Agora já vai vir puncheado Vocês vão ver Muita coisa em amarelo Tá? Estou esperando aqui Pra gente Testarmos isso aí Tá? Vou clicar em inserto Já apareceu o MasterClear Em amarelo Beleza? O que vamos fazer aqui? Vamos fazer O nosso paixamento Recopiladamento Ultra rápido Tá? Eu vou utilizar Vários recopilamentos Remover anúncios E suporte Eu faço aqui um bombardeio De uma vez só Tá? Aqui está dizendo aqui Burlar Verificação de regulatura Remover Verificação de assinatura Só posso escolher Um dos dois Tá? Que isso aqui é a DS Tá? É... Vou colar aqui Só por lá Vou clicar aqui Em próximo Mais um próximo Mais um Isso tudo aí Já foi Beleza? Já vai fazer o primeiro O segundo E vamos abrir Pra ver Se depois Se quando Ah! Lembrando que eu não estou Com o root Então eu vou ter que Desinstalar E instalar o APK De novo Certo? Se você não está Utilizando o Xiaomi Com o root O super usuário Você vai ter que ver Que vai ter que Desinstalar o aplicativo Ou seja Vai perder os dados Vai perder os dados Então não tem como salvar Então comece Antes de começar A fazer seus jogos Então você Tenha um pouquinho De paciência Porque você não vai perder tudo Então aqui Eu clico aqui Certo Uma maravilha E chuchu na serra Ô rapaz Esse negócio aqui é de boa Eu não vou te contar Não te enganar não Mas isso aqui é muito bom O que eu estou achando Eita Vamos esperar mais um pouquinho Até fazer Esse processo Está aqui Está recopilando Vamos esperar recopilar Vamos esperar recopilar E vamos ver O que vai dar Esse negócio Esperando aqui Recopilação Até ele recopilar A gente volta Para a gente abrir E instalar o aplicativo Beleza Voltamos aqui Já está com O ADS Já limitado Ou seja Quase 100% Do ADS Foram removidos Texto O bloco também Removeu 19 Olha só Quanto De ADS Também removido Assinatura Também foi Quase 100% E no sistema De compras Smart Ou que falhou Da Monzo A gente falhou Nisso aí Bem Isso não vai ser Nenhum problema Vamos abrir O aplicativo Desinstalar Instalar Deixa marcado Fazer cópia De segurança Dos dados E ele vai Desinstalar E vamos fazer Isso aí Agora Mano Abrindo aqui As configurações Ele vai pedir Permissão Para as instalações Não ligo muito Não ligo muito Vou esperar Os segundos Que tem esse negócio De segundos Para você instalar Então Esse é um Poe Esse é Uma das coisas Do Xiaomi Então vamos clicar Vamos lá Vamos aqui Instalar E olha só Está instalando O nosso APK Novamente Cara Então Vamos clicar Em abrir E vamos ver O que deu Bem Aqui ele não abriu Ele está dando Um erro Olha Está dando erro Vocês já viram Que aqui Está dando erro Essa aqui É a base Do Xiaomi Depois se eu reiniciar Ele acha que ele volta Bom galera É assim que instalamos O É Nosso aplicativo Eu só fiz isso aqui Para a gente testar Eu tenho outro APK no lugar Aí eu só pegar aqui E instalar por cima Ele vai voltar Normal Aqui Você pega aqui E instalar por cima Aqui Você clicar E instalar por cima E vai voltar ao normal Tá Eu tenho instalado Eu sempre baixo Master Clear Para mim O Master Clear É o melhor Para mim Mexer E fazer qualquer Coisa no aparelho Tá Bem galera Espero ter ajudado A instalar O app Tá O app Da Look Plus Muito obrigado Mais uma vez Vou descobrir mais Coisas sobre Essa plataforma Que eu não conheço Muito bem Admito para vocês Que eu não tenho Muita experiência Com o Xiaomi A primeira vez Que eu estou tendo E Até o próximo vídeo E fui E aí E aí Obrigado.